Após a triangulação existente, nós podemos editar todas as informações que contém. Então, nós podemos excluir uma aresta, nós podemos excluir um ponto, trocar aresta. Por quê? Definindo as curvas de nível, pode ser que tenha alteração no cálculo. Então, eu posso vir aqui em Volumetria, Triangulação, Editar. Aqui eu defino qual a triangulação que eu quero fazer a alteração, a edição. E eu posso também visualizar essa triangulação que eu desejo editar. Posso dar um Enter para voltar na ferramenta. E aqui eu posso trocar aresta, incluir, criar ponto, apagar aresta, excluir ponto, criar contorno. O contorno é esse contorno que vocês estão vendo aqui na borda da malha triangular. Então, se por um acaso eu editar o contorno da malha, eu posso atualizar esse contorno. Então, aqui eu consigo editar todas as informações existentes na malha. Então, eu vou começar na ferramenta Apagar Aresta. Então, aqui em Apagar Aresta, eu posso vir e criar uma linha de corte. O que passar por essa linha, ele retira da malha triangular. Então, aqui, olha, só para vocês verem, eu apaguei todas essas arestas, criando essa linha de corte. Eu posso também excluir ponto. Então, vamos supor que eu quero retirar o ponto 2 da triangulação. Vamos supor que tem alguma divergência na altitude. Eu posso clicar nele e ele já excluiu da triangulação esse ponto. Ele não exclui do levantamento do arquivo, ele só exclui da triangulação. Então, eu posso também trocar aresta. Então, vamos supor que eu esqueci alguma linha obrigatória. Eu posso vir aqui e ir trocando as arestas para criar a minha linha obrigatória. Então, aqui, olha, eu tenho um caminho, vamos supor. Eu estou criando as duas bordas da minha estrada, do meu caminho, ou córrego, rio. Então, eu posso ir trocando as arestas conforme o meu levantamento. Nessa ferramenta também tem como eu incluir um ponto. Incluir um ponto seria um ponto novo, com uma nova coordenada, com uma nova cota. Então, vamos supor que faltou pontos no meu levantamento. Então, eu volto a campo, pego esses pontos, importo no mesmo arquivo que eu estou trabalhando, só que agora eu vou incluir ele dentro do meu projeto. Então, vamos supor aqui o ponto 2. Eu quero incluir ele dentro do meu levantamento, dentro da minha triangulação. Então, eu venho em incluir ponto, ligo o snap e eu clico no ponto que eu quero incluir dentro dessa triangulação. Clico e ele já incluiu. Eu posso também, agora, já trocar aresta. Daí, eu já vou definindo como eu vou deixar a configuração desse novo ponto na triangulação. Além de incluir ponto, nós temos a ferramenta criar. Então, se por um acaso vocês precisarem saber a cota de um vértice, de um local desejado, eu posso vir em criar ponto e clicar onde eu desejo obter a cota. Então, vamos supor que eu quero saber a cota entre os pontos 78, 79 e 301. Então, eu clico dentro dessa aresta, desse triângulo, e onde eu clico, ele já cria o ponto. Então, eu cliquei, ele já criou o ponto entre as arestas desejadas. Então, se eu vim aqui, olha, próximo a ele, sair do comando e dar um duplo clique, ele já criou o ponto e já interpolou conforme as cotas dos pontos 79, 78 e 301. Então, aqui eu já consigo fazer toda a configuração da minha malha. E conforme essa nova borda da malha, eu posso vir aqui em criar contorno e ele já vai criar um novo contorno conforme a borda que eu editei. Então, pessoal, vocês viram que vocês podem editar qualquer informação da triangulação. Depois de desenvolvida a malha, vocês podem editar. Se precisar, conforme a curva de nível, vocês podem editar também todas as informações com a curva de nível já existente. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.